17º Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro, ao meu lado o Tiago Brito, que além de cantor, é escritor. Bom, ele trouxe o livro Médico das Almas, Nossa Verdadeira Cura, e ele vai falar um pouquinho mais sobre esse livro. Bom, Tiago, primeiramente, obrigada pela entrevista. Nossa, eu que agradeço, feliz da vida, o evento tá lindo, quem veio sabe como tá o evento, quem não veio perdeu, né? Mas ano que vem tem mais. Tem mais, sempre, o Feirão que é sempre um sucesso. 90 estandes, é muita novidade, muita coisa. Bom, Tiago, do que que trata essa obra? Qual a mensagem que você quer passar pro público? Olha, essa obra, ela traz coragem, força, fé, colocando todos nós como espíritos em tratamento, como irmãos ainda doentes da alma, com nossas imperfeições, com nossos defeitos. E o Médico é Jesus, é o Médico das Almas propondo aí o nosso tratamento, a nossa transformação, trazendo dicas super importantes aí pro nosso dia a dia. E ele tem faixa etária aí pra todos os públicos? Tem, tem faixa etária. A partir de 11 anos, até uns 98, mais ou menos, tá rolando, a galera tem curtido. Tem criança, adolescente, idosos, acamados. Então, é uma linguagem simplificada, dá pra todo mundo curtir, entender a mensagem, as letras são grandes, é uma obra muito acessível. E esse é o seu primeiro livro, como é que foi essa experiência? Foi uma experiência meio de única, maravilhosa, misericórdia de papai do céu, que proporcionou essas psicografias aí. E estamos preparando mais um que sai em breve. Já tem tema, título? É, o próximo é o Diário de um Quase Anjo, é um livro bem humorado, onde o amigo espiritual conta pra gente como é a tarefa desses mentores, o quanto a gente atrapalha eles e como eles tentam nos ajudar no dia a dia. Bom, e ainda falando sobre esse livro, como é que foi o processo de produção do livro? Foi demorado? Foi difícil? Não, foi fácil, foi automático, porque veio tudo do lado de lá, eu só me coloquei à disposição, então foi bem rápido, foi bem fácil. Bom, estamos no 17º Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro, qual é a sua relação com a rádio? A minha relação com a rádio é uma relação de muito respeito, de muita admiração. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar como voluntário na rádio, a gente tem o programa Conexão Espiritismo, toda sexta-feira, meio-dia e meia, e eu vejo o feedback dos ouvintes, o quanto a rádio é importante na vida deles. Então a gente só tem que fortalecer a rádio pra essa mensagem chegar cada vez mais longe, no seu ouvido e no seu coração. Agora eu vou abrir um espaço pra você deixar uma mensagem para o público que nos acompanha. Então, gente, desistir jamais, nunca estamos sós e continua sintonizado na Rádio Rio de Janeiro, em 1400 AM, em radiorriodejaneiro.am.br e vamos juntos, todos nós, nesse mesmo barco, com a emissora da Fraternidade. Tiago, muito obrigada pela entrevista. Lohane Alvim para a Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado.